Legal, legal! Bom dia a todos aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel Lotofácio. Concurso 1662, com as dezenas 0102030508, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25. Vamos à análise do nosso palpite, o palpite 1662, vamos lá? Então tá aí, quem jogou o primeiro palpite, teve uma surpresa aqui ó, fez 11 pontos, deu prêmio. Já o segundo palpite, já fez 10, faltou 1. E o terceiro palpite, analisando aqui, fez 8, faltou 3 no mínimo para ganhar. Então parabéns a todos que jogaram o primeiro palpite aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel!